Próxima estação, Next Station, Armênia, desembarque pelo lado direito. Então, resolvido, se você pagou todas as cápsulas, eu acho que ele vai entregar para você, esse governo, ele, com os créditos, ele sendo abolicenciado, independente daquilo que eu vejo, que é a gente que está com a inscrição. Então, não é coisa simples, coisa simples qualquer pessoa faz, mas tudo bem. Aí, se você está embaraçado, aí é comida, mas eu vejo o assunto como simples. Então, ele vai me falar onde está o embaraço, e a partir daí, aí tem que ser comigo dele, então eu vou ter que me ligar. Próxima estação, Next Station, Portuguesa, Tietê. Acesso ao terminal rodoviário, acesso ao terminal rodoviário, desembarque pelo lado direito. A scalda, a scalda quitado, tem dívida. A scalda quitado, tá bom. Tá bom. A sói, afalda, a Atenção Atenção Obrigado.